Quantos dias para você estar para o CPA 10? CPA 10, as pessoas que são aprovadas em média estudam de 8 a 12 dias. 10 dias você está pronta, tá, Giovana? CPA 20 de 12 a 15 dias, mais ou menos. C é de 20 a 25 dias, mais ou menos. E CFP, uns 2 meses, tá? ANCOR também, de 20 a 25 dias em torno disso. Então, CPA 10 nos 10 dias. CPA 20, 15 dias. C é uns 20 dias, junto com ANCOR. E CFP, 55, 60 dias em torno, em média, de estudos. Tá bom, Giovana? Beijo para você e obrigado, tá?